No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Haha, Sasuke, nosso castelo de areia está ficando demais É verdade Escuta, Naruto, vamos cavar um túnel Eu cavo aqui e você aí E a gente se encontra lá no meio, falou? Beleza É, mas nossas mãos vão se encontrar no meio? Ei, seus boiônas! Vocês chamam isso de castelo de areia? Isso sim é um verdadeiro castelo de areia! Eu vou fazer isso de castelo de areia está ficando em seguido É só assim que eu faço Beleza É a turno LADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD Tiago? Tiago, Tiago Eu meto a mão na tua cara Tiago, Tiago Tiago não brinca com o demônio que ele é traiçoeiro Olá, Dona Nice Tiago, eu sei que é você que o demônio não sabe meu nome Eu sou o demônio E eu sou sua mãe, moleque Eu que te dei a vida pra tirar ela é dois palitos Eu vim lavar a sua alma Tiago, você não lava suas cuecas, Tiago Quer lavar a alma dos outros Só que pra quem tá discutindo com o demônio Minha mãe tá muito confiando Maru de Como Maru de Como Maru de Como Maru de Como Eu vou aproveitar que a gente tá aqui gravando pra te dizer que eu gosto muito de você Porque eu gosto de você E do seu cheirinho E do seu cabelinho Toda madrugada eu tô na cozinha roubando pão Geladeira aqui de casa me vê e grita ladrão Meu buchinho tem mais pneu que uma frota de caminhão Se uma boca me leva a Roma imagina ser de um fogão Oi Juliana, cadê meu sagrado? Eu conto pelas despersonalidades vivendo em mim Pós quarentena eu cuido do meu corpinho Vou na capa, ele é leila, leila, tão trato e fico gatinho Quem é tu pra julgar meu prato de três ondas? Sim, eu posso lanchar, mas não vou compartilhar Oi Juliana, cadê meu sagrado? Hoje vai ter uma festa Dolly guaranapa com ovo pra você É o seu aniversário Tá ficando velho logo logo vai morrer Muita infelicidade, doença no coração Javi Eu sou trouxa Frágil, iludido Nunca correspondido Sou um merda, meu irmão Tem falta não Eu sou trouxa Eu tenho Ice Cê tem? Mano, eu tenho também Eu tenho Ice Cê tem? Mano, eu tenho também Eu tenho Ice Cê tem? Mano, eu tenho também Eu tenho Ice Cê tem? Mano, eu tenho também Eu tenho Ice Cê tem? Mano, você não tem E aí E aí E aí